Dudu Camargo, Dudu Camargo, o que que aconteceu, Dudu Camargo? Meu Deus do céu, você tá bem, Dudu Camargo? Quer uma água aí, principalmente uma água com gás? Porque eu não, fui na padaria ontem, né, de burro E peguei uma água sem perceber que era com gás E eu tô passando sede até agora, porque eu não vou beber essa porcaria aqui Esse negócio ficou xinhando na minha orelha a noite inteira Parecia um gemido de gato no telhado fazendo surupa Porcaria, devia ser proibido vender água com gás É bem se você comprar um suquinho e jogar ali, né? Mas com uma manteiguinha Pra assistir o Vlad, pô Calma que o assunto do vídeo é Dudu Camargo Mas se tem uma situação constrangedora na vida da gente É a tal da diarreia, véi Quem nunca sentiu uma diarreia na rua É a pessoa mais feliz do mundo Porque se você já sentiu, cara E já lambrecou Quer dizer, pintou a sola da cueca A sola de carcinha de merda, cara Sabe do que eu tô falando Gente, desculpa, cara Tá um eco dos inferno aqui nesse quarto, cara Tá parecendo aqueles vídeos de tutorial, sabe? Daqui esse canal de... Tem meio a especulações sobre demissão do Dudu Tá bom Olha, se eles tivessem de demitir Eu acho que eles já tinham feito isso Até porque o Silvio, atualmente Ele não está mais na administração Assim, ativamente como ele estava Tá cagando pra problema já Não, ainda manda se ele ligar Mas ele tá bem... Mais recluso É, ele tá cansado Nem no Brasil ele tem ficado, né? Cara podre de rico vai fazer o que no Brasil? Não, 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 não tem... Eles ligam pra ele Ele não quer falar Ele não atende Faz um bom tempo aí Que não tem nenhuma... Nenhum pedido dele É, mas imagina só, né? Se você ligar pro cara Pra falar assim que um funcionário teu Abaixou as carças e... Eu sei lá se ele abaixou as carças Se ele fez na roupa mesmo, mano Tipo, que bang O que que aconteceu, cara? Eu queria ser uma formiguinha Pra olhar o que que o Dudu Camargo Tava fazendo no camarim Aquela hora, cara Sinceramente O problema é se essa formiguinha Tivesse no lugar errado na hora, né? Então ele... Tá bem recluso nesse sentido Então eu acho que se eles tivessem de... Fazer alguma coisa Tinha o feito É... E é Deus em primeiro lugar Colocar Deus em primeiro lugar E deixar Deus cuidar Do que se possa acontecer O resultado eu garanto Mas pra que fazer o que você fez, Dudu? É cuidar do Dudu-Dudu-Dudu mesmo, né? Mas é... Eles não te demitiram Até o momento Que aconteceu o que aconteceu Então Se você trabalha no SBT O bang Pra você não ser demitido de lá É não fazer cocô nas calças Tá bom? Só isso Mas cara E aquela coisa também, sabe? Tipo, quando eu tinha diarreia Eu aguentava Profissional Quando dava diarreia Em mim Indo pra escola Eu pegava Voltava pra casa rapidinho Lá, baixava minhas calças Fazia Mas é gostoso, cara É gostoso Você chegar em casa Com a bruta De uma diarreia E fazer Você se sente mais limpo, né, cara? Parece que o negócio Te livra de um peso É uma pena o Dudu Não ter aguentado, né? O resultado Eu garanto Caramba, cara O resultado Eu garanto E daqui Ele garantiu mesmo O Dudu disfarçando Quando sentiram O cheiro da mer Cadê o Onda? É a música dançante Aí, ó, olha Como que é? Eu não sei o passinho dela Como que é? Você sentando Não dançando De qualquer jeito É isso Olha lá, olha lá Aê, aê, aê Nossa, ele parece aqueles mortos vivos dançando, velho Meu Deus do céu Que coisa vergonhosa, cara Dudu, o que que aconteceu? Parece seu Madruga dançando, né, velho? Jogando a tua aí A paluca aqui Parece meu vovôzinho Convidando a minha vovó Pra dançar Nos anos 60 Apesar que essa música Que ele tá dançando Seria a música perfeita pra ele, né? Me deu onda Aí o Vaso fala pra ele Você sentando, mozão Me deu onda Mas aí o Dudu Não quis cair na onda Da privada De sentar lá, pô E acabou fazendo o que fez Porra É inacreditável que um negócio desse aconteceu, cara Mas, pô, mano Toda a minha solidariedade aí pro Dudu Porque eu vou Passar por um momento desse É complicado, né, pô? E fedido também, né? Porque imagina só as pessoas Chegando no camarim do cara lá E sentindo Meu Deus, era mais fácil ir com banheiro, velho Sem não Então, tá, se algum dia Eu for convidado pra ir pro SBT E não tiver mais gostão de lá Vou dar logo uma cagada, filho Mas nem no vaso, não É no chão Ah, mas por que eu fui demitido? Ah, foi demitido por justa calça, né? Bota calça nisso, meu Deus do céu Como é que ele foi embora sem calça depois? Assim que eu entro no Facebook Se liga no que que me aparece Música pra você cargar em menos de dois minutos Quase 400 mil acessos Meu Deus, esse povo tá com dificuldade pra cargar mesmo? Eu só jogo uma toalha aqui na nuca aqui, filho Já resolve teu programa na hora, viu? E é só trabalhar no SBT também, tá tranquilo Funciona mesmo Pena que comecei a escutar no ônibus Ô, coitado, cara Se fosse no camarim do SBT, pelo menos, né? Ele conseguiria fazer lá, pô Mas aí... Aí já é complicado, né, cara? Dá pra acreditar que depois de 364 mil 724 Foi a vez do Dudu Camargo ver esse vídeo E aconteceu o que aconteceu? Nossa, que merda, mano Literalmente Dudu Camargo já veio receber o seu último salário Essa foto aqui eu já vi uma vez, mano Tipo, eu nem sei se vai dar pra me colocar Não, eu não vou mostrar isso aqui tudo 100% pra vocês Porque vai dar um rolo pra mim depois Vai dar merda pra mim A imagem é uma merda por completo E uma pessoa simplesmente foi pro banco de madrugada Lambrecou todo caixa de bosta Com o sentido de lambrecar um negócio de bosta Explica um negócio desse pra mim, ser humano Por que que o ser humano nasceu pra ser falho Dessa forma, a ponto de cagar no negócio Só pras pessoas não mexer Eu vou parar de cantar rap Porque cagaram na porta do meu estúdio E pior que ele cagou nos botão Ele cagou onde coloca o cartão Onde coloca a mão Se pestar, ele cagou na mão E passou até no trinco, assim Pra as pessoas realarem o negócio, né? O problema é que tá uma plaquinha escrita lá Não rele no vidro Nossa, minha voz aqui tá me incomodando, cara O problema é que se eu abrir aqui, ó O sol foi dar uma cagada O que mais me preocupa é que o grupo que postou essa foto Chama Posts Pra Ver Cagando Que nome bosta É uma baita coincidência, né? Dudu Camargo é demitido do SBT Após sete anos na emissora Caraca, mano O cara tinha a chance de ser, sei lá O Celso Portioli da vida, né, cara? Pô, imagina só esse maluco daqui uns 15, 20 anos Celso ia tá, sei lá, lá na Band Ou na Globo, talvez Ou na Arábia também, né? Dudu Camargo é tão no lugar dele, meu irmão Dançar ele já sabe que é uma beleza Ou senão ele poderia até apresentar algum programa aí Que o Silvio Santos já apresentou, né? Porque a arte de constranger as pessoas Ele já tem um pouquinho também Mal-estar e diarreia Pô, será que ele desmaiou e teve esse negócio aí, mano? O problema é que a gente não sabe, mano Tipo, ele não se pronuncia Não dá pra saber a história O primeiro resultado de pesquisa aqui é ele, pô Dá pra você ver, é ele E ele não se pronuncia Ele não fala um A Que que custa o cara falar o que que aconteceu 5 mil comentários no bagulho? Vidas com diarreia importam Quando bate na porta, meu amigo Sabia que o povo já tava por aqui Então, assim que essa notícia estourou Eu já tava aqui no bagulho aqui Pra ver o que que tava acontecendo, cara Eu não tava acreditando Aliás, quem que saiu com esse negócio, mano? De que ele fez o negócio Tenho certeza que foi o tal do Léo Dias, mano Aqui, cara, capaz que ele sabe O que que o Neymar tá fazendo na hora dessa, velho Capaz que o cara até hackeia, assim Câmera dos famosos, assim, tal Pra ver o que que eles tão arrumando agora Pra ver se eles cortam pro outro lado Pra ver tudo, né? Diguinho já havia mencionado O incidente de Dudu Camargo no final de maio Nossa, final de maio? O apresentador supostamente Defecou no Camargo Eu acredito que esse não seja O primeiro caso, assim, não Mas, cara, que no final de maio O Diguinho trabalha no SBT E todo lugar onde tem muita gente Trabalhando junto Sempre tem as fofocas E as fofocas se espalham Que é uma maravilha Entre o ambiente Mas por que que o Dudu Camargo Seria demitido somente agora Se o negócio aconteceu em maio Será que, sei lá A Patrícia Bravanel Ficou brava lá do nada Lembrou desse negócio Tá, na TPM, né? Aí demite aí o Dudu Camargo Aí foi lá e demitiu o cara Justo hoje, mano Por causa de uma cagada Por causa de um incidente passado Não, mas se fosse comigo Acho que só uma advertência Só bastava, cara Se você cagar de novo aqui Aí você vai ser demitido daqui, viu? Tome de fumo Ou será que ele fez isso em maio E agora, em junho O Naldivinho meteu logo uma foto Aqui de um cara Olhando pra câmera E o maluco Cagando no chão Eu preciso achar O vigilante de câmera Do SBT, cara Qual será o nome dele? Apesar que o cara Não vai falar, né, pô? Porque se ele falar Vai ser uma cagada E o SBT não gosta de cagada Vai demitir o cara também Eu acho que esse negócio Espalhou aí Por causa de fofoquinha Da emissora lá Um foi contando pro outro E o outro contou pro outro Foi contando, contando, contando Contando, contando E pior que ele tinha um amor Pelo Silvio Santos, né? O Silvio Santos também Tinha um amor por ele Silvio Santos enxergava nele Um ser humano incrível Um ótimo apresentador da TV Olhava pra aquele belo rosto E falava Este menino não caga Aí eu tenho que falar pra ela Que eu não vou mais poder ver o auditório Prechou, né? Pô, vai mal aí Mas isso aí tá mais pra Eversonzói Do que pra Silvio Santos Cagou na lancha Ah, eu acho meio óbvio, né? Porque se ele tá dentro da lancha É óbvio que ele vai cagar No banheiro da lancha, né? Então ele cagou na lancha, pô Por que que ele foi demitido também? Se ele cagou dentro do SBT, não é? Lá não pode cagar mais não O povo não tem toba pra cagar, não? O que que tem que cagar no chão, pô? Os cachorros fazem isso E ninguém fala nada Nossa, não era a primeira vez Que ele dançava, mano Ah, não, pô Ele dançou atrás da Maisa Aquela vez, mano Pô, queridão Só parecendo que tá com diarreia mesmo, né? Eu adoro os vídeos desse cara aqui Porque ele faz a reconstituição Das maiores merdas do Brasil O apresentador do Duca Margo Foi demitido do SBT Por supostamente Defecar no seu camarim Se limpar com uma toalha E esconder o pano Atrás do micro-ondas O mais estranho que essa história apareça Diversos meios de imprensa Estão divulgando esse fato Que supostamente Originou-se no TV Pop Ah, acharam cagueta E ele comandava o primeiro impacto Por quase sete anos Mas seu contrato Infelizmente foi encerrado Com o canal Após diversas polêmicas Que vinham sendo acumuladas O clima dos funcionários Quando o do Camargo De acordo com os portais Não era dos mais agradáveis De acordo com a TV Pop O motivo da demissão De Camargo Seria um episódio Onde o apresentador Teve um mal-estar E acabou terminando Defecando No seu próprio camarim Acontece que de acordo A forma como ele criou Esse desenho É muito engraçada Eu fico imaginando A situação Acontece que de acordo Com o site Ele teria se limpado Com uma toalha Mas não jogou ela No lixo E se escondeu Atrás de um micro-ondas Outros apresentou Odores que usavam Aquele mesmo camarim Reclamaram do cheiro E com a diretoria Do canal Pelas câmaras de segurança Supostamente Eles encontraram O responsável Pela situação constrangedora Tu ainda não fez Nenhum pronunciamento Desmetindo a notícia Caso de alguma atualização Eu trago aqui pra vocês Pô, vai ter que criar Canal no YouTube agora E virar vagabundo Se eu fosse ele, filho Eu criava um canal agora Já postava um vídeo Me esclarecendo Monetizava o canal E continuava postando No canal agora, pô Sabe o que o cara Até tá podre de rico Já cria uma conta no TikTok Aí limpando o privado Também com aquele tanto De produto lá Eu nunca mais saía de casa Pelo amor de Deus, né Cara, você vai passar Por uma situação dessa Algum dia, viu Ninguém escapa Desse negócio aí, não Uma vez eu tive uma diarreia Eu vou contar Esse negócio aqui de novo Tive uma diarreia na rua Onde eu fui sortar um peido E era diarreia Resultado que caguei Um pouquinho na cueca Peguei a minha cueca Suja de bosta Joguei num terreno baldinho Que ficava atrás da minha casa Onde tinha mato pra caramba, cara Olha, os matos Tavam do tamanho Desse tempo aqui já, ó Tinha árvore lá Sem pestar Tinha até família De dinossauros Joguei um negócio lá atrás Lá pra ninguém ver Que eu tinha feito merda Literalmente Eu fiz tipo Dudu Camargo assim, entendeu Eu tinha, sei lá Uns 12 anos, 13 Uma pessoa de dentro Da minha casa Foi lá, achou a cueca Pegou a cueca E chegou mostrando pra todo mundo Assim, ó, aqui, ó Quem é o cagão aí? Quem é o cagão? Achei lá, achei ali Num terreno baldinho ali Tudo sujo de bosta Quem que foi? Quem que foi? E só tinha eu e ele De homem na casa E não foi ele? Então fui eu, né, cara Quem usava cueca lá? Pior que era uma cuequinha verde Entra, né, cara Pô, se fosse uma cueca marrom Porra, pelo amor de Deus, cara Acabou com a minha vida, meu irmão Acabou tanto com a minha vida Que eu vou até dar uma cag...